Quero apresentar um convite que eu acho irrecusável. A Ibá e a Abigraf estão colocando de pé a terceira etapa do programa Circule um Livro. Você doa um livro que você já usou e apanha um livro com temas que você tem curiosidade. É a viagem absolutamente mágica na direção do conhecimento e da diversão. Este ano nós teremos pontos de trocas em São Paulo, em Curitiba, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em Salvador. Venha participar com a gente desta extraordinária atividade.